Ana Célia dos Santos Mesquita, de 39 anos, morreu após ter dado entrada no hospital sentindo fortes dores. Célia era casada com o ex-detento Roseno Pinto dos Santos. Roseno já responde por dois homicídios. Contra ele pesa a acusação de ter matado uma outra mulher que viveu com o acusado por vários anos. Além de ter tentado contra a vida do próprio pai. Ele já foi envolvido até em homicídio, inclusive suspeito da própria morte do próprio pai. E essa senhora que está acabando de pegar ela aí, ela teve várias, várias vezes na delegacia da mulher. Resolveu o problema dele mesmo. Depois ela retirava as ocorrências, ele ia para a penitenciária, ela fazia as visitas. De acordo com a filha da vítima, Roseno mantia Célia em cárcere privado, ao ponto de controlar a alimentação da esposa. Segundo informações, Roseno é um homem agressivo e não gostava de ser contrariado. Ele obrigava ela a ficar dentro de casa e não deixar eu sair dentro de casa para nenhum lugar, como se fosse prisioneiro. Ficar dentro do quarto trancado e só comia pela janela. E era quando ele deixava. Célia e Roseno moravam nesta casa. De acordo com as informações dos vizinhos aqui da área, eles ouviam muito barulho, muitos gritos de Célia pedindo socorro durante as agressões. Roseno, ao constatar que a companheira estava no hospital em estado grave, há pouco mais de 24 horas, ele vendeu tudo o que tinha dentro da casa e saiu pela rua. No hospital, Célia não resistiu às fortes dores e acabou falecendo. Mas antes de morrer, Célia deixou uma pista para esta sobrinha. Ao ser questionada sobre as fortes dores, Célia, embora sem poder falar, apontou para a cabeça, mostrando uma lesão deixada por Roseno. Eu perguntei, Célia, o que foi que aconteceu? Ela apontava com a mão na cabeça, fechada, e dizia, como se tivesse apanhado na cabeça. Aí ela ficou em coma, ela foi para o Diceu, lá na sexta, fizeram tomografia. E eu perguntei no sábado, eles disseram, olha, está uma lesão na cabeça. E eu estou suspeitando que pode ser por pancada, porque ele já teve também feito isso com o pai dele e com a outra mulher dele também. E aí eu não quero deixar em punho. Durante o velório, a sobrinha de Célia resolveu procurar a polícia. Relatou o que estava acontecendo. De imediato, foi determinada a remoção do corpo para exames cadavérico. No local onde o corpo estava sendo velado, novas revelações. O perito conseguiu apreender um objeto pontiagudo, conhecido como esporão de arraia. Objeto este, segundo relatos, utilizado por Roseno para torturar a vítima. Ao chegar aqui, a gente foi atualizado no histórico de violência familiar. Inclusive, nos foi apresentado esse esporão de arraia, do peixe cartilaginoso, em que é conhecidamente como sendo venenoso. E ele usava para torturar ela, colocava no pescoço dela e obrigava ela a fazer coisas humilhantes. Então, como a gente teve essa história de violência, a delegacia achou por bem que a gente trouxesse o corpo. Após a prisão, Roseno foi trazido aqui para a central de flagrantes. Embora a confirmação das agressões, somente o laudo médico e os resultados da investigação vai apontar se ele teve ou não a ver com a morte da Célia.